A Igreja de Cristo é um lugar de transformação. Mas para não dizer que a Sara esteve aqui a dizer que Jesus não me aceita, vamos desfazer. Você pode chegar para Deus bêbado, você pode chegar para Deus com seus vícios de prostituição, você pode chegar para Deus vindo de uma vida de feitiçaria, você pode. Que a tua vida é só mentira, você pode. Que não consegues viver sem manipular as pessoas, sem bajular os outros, você pode chegar. Ele disse, vinde a mim vós todos, mas todos, na condição em que se encontram. Mas é para quê? Para serem transformados em mim. Ninguém pode dizer que permanece em Deus, que está em Deus, se veio com seus vícios e permanece dentro da congregação com os mesmos vícios. A Igreja de Cristo é um lugar de transformação com os mesmos vícios de prostituição.